E eu já estou do lado da minha amiga aqui, Luciana Nardo, que é confeiteira artística, porque eu quero começar com as delícias da Páscoa. Tudo bom? Tudo, Júlia. Como é que você está? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por ter trazido todas essas delícias aqui. Olha, no outro bloco, a Luciana vai ensinar pra gente a fazer um ovo completamente diferente com bolo, correto? Mas nesse bloco aqui, ela veio pra falar que toda Páscoa tem novidade, não é verdade? Sim, com certeza. O chocolate, ele evolui muito, né, gente? Principalmente pra vocês aí, que tem já o dom de fazer essas coisas lindas. O que vai ser aí o que mais vai sair nesse ano? Ainda continua o ovo de colher? Ah, continua. Continua, mas agora entrou também o ovo de corte, né? Que é esse que a gente vai aprender a fazer. Ovo de corte, gente. E tem muita novidade, né? Aí tem os kits confeiteiros. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui é o ovo de colher? É o de colher. Não, esse é o de corte. Ah, esse já é o de corte. É, o de corte, é. Esse eu já deixei pronto pra gente montar e depois partir esse aí, né? É, tanto é que não tem a colherzinha aqui, né, Mirafeliz? Ó, agora o que ela tá falando dos kits são esses daqui. Olha que graça, gente. O que que vem nesse kit? Vem o confetinho. É bem infantil. São os confeitos, né? O brigadeiro, a casquinha de chocolate, aí a criança monta conforme ela queira, né? Entendi. Ela faz o seu ovinho de colher. Isso, isso. Olha que graça, gente. Tem também essa aqui, né, que é esse personagem. E deixa eu mostrar da Ló. E tem aqui embaixo o mostrado Homem-Aranha. Olha que bonitinho. Também vem com os confeitos e com o ovinho. Então você acha que essa daqui vai ser uma tendência boa pra esse ano? Ah, esse tá saindo bastante. Tem vários temas, né? Aí tem esse daqui que é pra enfeitar a mesa da Páscoa, né? Esse é todo de chocolate. Isso aqui é tudo de chocolate? Todinho de chocolate. Você tá brincando? Se eu quiser dar uma mordida nesse telhado? Sim, pode. Não, fala sério, gente. Olha cada detalhe. Ele tá bem fechadinho pra você. Quanto tempo demora pra fazer uma casinha dessa, Luciana? É muito difícil? Você que já tem jeito, vai. É difícil, mas é gostoso de fazer. Não demora muito, não. Você erra muitas vezes? Joga de chocolate? Não, esse daí não. Esse aqui vai de uma vez. Esse daí faz. Deixa eu olhar de pertinho aqui. Não, você não tá vendo, gente, mas é furadinha, é uma casinha mesmo, tá? Tem abertura na porta. A gente pode pôr dentro bombons, né? Várias coisinhas. E esse aqui seria mais, então, pra quê? Pra decorar a mesa, né? A mesa, né? E depois não sobra nada, né? Ah, não. E é tudo comestível, essas cenourinhas, tudo, 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 tudo. A criançada pode comer tudo. Ai, gente, mas que bonitinho, né? Adorei, adorei. E esses dois aqui, ó? Esses daí também usam pra decorar a mesa, né, da Páscoa. O pessoal tá gostando bastante. Também é novidade. O que que tem lá dentro dele? Se eu partir, o que que é do meio? Esse daqui é trufado e esse pode ser o pãozinho de mel. E qual que o pessoal mais gosta? O que que mais sai? Assim, que toda Páscoa o pessoal pede, não tem jeito. Tá saindo muito o brigadeiro de colher. Todo ano já tem bastante tempo, né? O brigadeiro de colher, o de brigadeiro, o ovo de colher de brigadeiro. Ovo de colher de brigadeiro. E quanto que pesa um ovo recheado de brigadeiro pra comer de colher? Ah, chega a 650, 700 gramas. Tá brincando? Tudo isso? Olha só. E o que que você acha que é um segredo, Luciana, pra você ser uma boa confeiteira, pra você ter sucesso no que você tá fazendo? Porque eu vejo que todos os anos muitas pessoas começam a fazer pra ter uma renda extra, né? Mas às vezes a pessoa economiza. Ao invés de usar um bom chocolate, não usa. Ao invés de usar um recheio de qualidade, também não usa. Além da qualidade, o que que você acha que é o principal pra você ter sucesso? Aí eu acho que, primeiro a gente tem que gostar, né? E tem que ter muito amor no que a gente faz. Aí a qualidade e tem que tá sempre renovando as coisas, né? E nessa questão de inovação que você falou, você já chegou a, por exemplo, criar alguma coisa? Falar, ah, eu acho que eu vou inventar um ovo de tal coisa. Ah, a gente sempre inventa. Como que foi que tu inventa? Esse ano nós colocamos o de waifu com Nutella e o de waifu com Kit Kat também. O waifu com Nutella e o waifu com Kit Kat. É um creme de Kit Kat. Mas, gente, se eu te contar que eu tenho uma nutricionista, que daqui a pouco eu vou conversar com ela aqui no estúdio, pra você ter uma ideia do que que é toda essa delícia que você tá falando, né? Ah, meu Deus do céu. E olha, boa sorte pra mim também que tô do lado da Luciana, que é confeiteira e trouxe um bolo agora que você vai aprender a fazer aí. É um bolo ou é um ovo? Ou é um ovo bolo? É um ovo bolo, então, né? Um ovo bolo, não é um bolovo, né? Porque um bolovo é de ovo, né, gente? Isso aqui é um bolovo. Não. O que que você fez aqui? Tem o ovinho, a casquinha normal, é isso? Isso, é. Casquinha normal. Isso. Tá aqui, fininha, né? Bonitinha. Isso. E já tem? Aí eu já coloquei um pouquinho de brigadeiro. Brigadeiro você fez assim, posso mostrar? Isso, eu coloquei na manga que fica mais fácil. Mais fácil, né? De poder até desenhar e tudo mais. Molinho, né? Hum, que delícia. Tá, então você colocou um pouquinho no meio, deixa eu só mostrar aqui. Tá vendo, gente? Ela forró. Coloca o fundo, né? Um fundinho, né? Isso. Tá, e depois? Agora a gente pega o bolo, né? É bolo de quê? É bolo de cenoura, esse. Ah, tá. E nós vamos montando. Coloca em cima do brigadeiro. Isso, coloca em cima do brigadeiro. Uma hora e 17 minutos, eu não almocei, eu tô só com um cafezinho preto da manhã, fazendo este ovo bolo pra você. Aí voltamos. Eu comeria assim já, eu comeria tudo separado já. Ó, forrou só o fundinho do bolo, do ovo. E aí? Aí nós voltamos com o brigadeiro e vamos forrar todo. Você que inventou esse ovo? Ah, tá todo mundo fazendo, né? É, mas a gente faz com mais capricho, né? É, com bastante, bastante brigadeiro. Foi capricho aí, isso. Gosto com bastante capricho. Aí colocamos o brigadeiro. É, a Patrícia tá ali no sofá, tá até se coçando, né Patrícia? Ó, pôs mais brigadeiro. E aí, vai toda a camada de bolo? Aí voltamos de bolo. Isso, é, vamos deixar ele bem caprichado. Quantos dias é a validade de um ovo desse? Ah, esse... Por conta de ter o bolo e tudo mais. Esse ovo dura uns três dias, né? Na geladeira, né? Três dias. Em casa vai durar três minutos. Três, três não. É. Aí a gente coloca, né? Vai puxando. De novo, camadinha, gente. É, aí termina com o brigadeiro, né? Tá. Deixa eu pôr. Pode. Fica com vontade. Deixa eu ver se eu sei. Vai falando aí. Pode cobrir tudo? Pode, pode cobrir tudo. Ai, tem que apertar com força, né? Tem que apertar. Vamos lá, Mira Filizola. Primeira vez que eu pego nesse negócio. Ô, é difícil, hein? É difícil. É não. Olha que horror. Não, conserta isso, pelo amor de Deus. Gente, olha que horror que eu fiz. Ninguém ia comprar o meu ovo na vida. Olha. Nossa senhora, desculpa, viu? Imagina. Acabei com o seu ovo. Eu imagino. Dá um jeito de consertar agora isso. Isso, cobre. Ai, calma. Deus. Eu vou perguntar pra minha amiga Patrícia, que tá ali no sofá. Mais ou menos, Patrícia, quantas calorias eu tenho num ovinho desse, mas eu posso abusar na Páscoa? Posso comer um desse? Você me permite essa felicidade? Então, Mira, olha só. Em 25 gramas, mais ou menos, de chocolate, lógico que depende muito dos ingredientes, mas tem em torno de mais ou menos umas 130 calorias. 25 gramas. Posso comer só na Páscoa? Só chocolate. Depois eu seguro de novo, fecho a boca de novo? Um pedacinho, né, Mira? Esse aqui teria que durar uns três dias. Isso mesmo. Dá pra aguentar. Então dá, não dá? Três dias na geladeira. E aí? Assim está o ovo de colher. Tá. Aí nós fechamos ele com chocolate. Assim seria pra fazer de colher. O de colher decora ele como quiser e pode comer de colher. Perfeito. Aí, pra ser o de forte... E eu posso decorar com o quê? Com as coisinhas de... Isso, com confete, com chocolate granulado, o que você quiser, né? Coloridinho pras crianças. Isso. Aí o de corte a gente fecha de chocolate e aí vira... Ele fica todo fechado como esse aqui. Eu tô comendo. Só um pedacinho, não aguentei. Que na verdade ele... Esse é esse que a gente fez, né? Esse é igual, ó. Só que ele tá fechadinho aqui atrás. Põe ele aqui pra gente. A gente pode cortar ele? Pode. É duro? Tem aqui com força? Onde você acha mais fácil cortar? Aqui em cima da coisa ou aqui na bolinha? Não, pode cortar aí. Aqui? Isso. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. É duro. Mas eu vou conseguir. Gente do céu. Aff, Maria. Por que você foi trazer isso? Ah! Ó, pra vocês passarem vontade aí em casa. Câmera dois. Por gentileza, fecha aqui. Isso aqui tá parecendo propaganda de... Ó, ó. Luciana do céu. Você comeria esse ovo, você que tá em casa? Não tô conseguindo falar. Tô salivando de vontade. Você comeria esse ovo, você em casa? Pois é, eu comeria. Comeria mesmo. Eu vou comer já já. Vou pegar um pedacinho da cenoura. O que que é essa cenourinha? O que que é? É pasta americana. Ai, eu adoro pasta americana. Gosta. Um dia me deram uma bronca que eu comi pasta americana pura, um monte, assim, falar o que é. É pura açúcar, né? É pura açúcar. Pode comer, sim, lógico. Cenoura, é legume. Cenoura. Né? Luciana, muito obrigada por você ter ensinado pra gente. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai fazer uma ideia super bacana, gostosa e diferente. Parabéns pelo teu capricho, pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada, tá? Até.